Ainda há muito debate e controvérsia sobre o assunto de fazer cardio durante a construção muscular. Afinal, o cardio pode ou não pode ter um impacto positivo durante esse processo? Nesse vídeo nós vamos esclarecer tudo isso pra você. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, pra você ver mais conteúdos como este daqui pra frente. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o cardio pode realmente ser um grande benefício para quem quer ficar maior e mais forte. Não só melhora o sistema cardiovascular e a qualidade de seus treinos de musculação, mas também permite que você coma mais calorias pra construir músculos enquanto se mantém magro. Contanto que você forneça ao seu corpo proteínas de alta qualidade, carboidratos complexos e gorduras essenciais suficientes e dê aos músculos tempo pra se recuperar. O treinamento de resistência definitivamente não leva a perda muscular. Na verdade, é bem o contrário. Exercícios aeróbicos regulares podem realmente ter um efeito positivo na construção muscular. O sistema cardiovascular funciona melhor e com mais eficiência, incluindo um aumento do crescimento capilar dos músculos. O oxigênio e os nutrientes são transportados mais rapidamente e os resíduos metabólicos são removidos com mais eficácia, além de melhorar a sua resistência e a sua recuperação. Dessa forma, você pode se exercitar com mais frequência e intensidades mais altas. Deve ser uma parte regular do treinamento de força e os efeitos positivos do treinamento cardiovascular são comprovados cientificamente e também ajudam a construir músculos imediatamente. Há uma quantidade impressionante de dados científicos que atestam os benefícios do exercício cardiovascular para a saúde. Certas formas de câncer, diabetes, osteoporose, tudo pode ser prevenido e tratado com um cardio simples. Caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, entre outros, todos contam como cardio, mesmo que a forma das várias atividades seja única. O cardio não precisa ser de alta intensidade ou extremamente exaustivo para que você consiga obter benefícios à saúde. Porém, se o seu objetivo é construir o máximo de massa muscular possível, provavelmente é melhor limitar o cardio de baixa intensidade. O mesmo vale para atletas de força e potência, como jogadores de futebol, levantadores de peso, etc. Ou seja, evite exercícios aeróbicos de baixa intensidade, porque você pode estar sacrificando as adaptações de treinamento necessárias para se destacar em seu esporte. Podemos perceber claramente o potencial que um programa de cardio de alta intensidade pode ter no aumento de massa muscular. Os treinamentos de resistência e força podem ter uma influência negativa um sobre o outro, mas apenas se forem combinados de maneira desproporcional, que entram em conflito com o próprio objetivo do treinamento. O ponto principal é que todos, exceto os iniciantes absolutos, devem fazer algum tipo de atividade cardiovascular, pelo menos 3 vezes por semana durante 30 minutos. Isso não inibirá os ganhos de tamanho ou força, mas pode realmente aumentá-los. Você deve variar suas atividades e intensidades o máximo possível. Cardiomusculação se complementam, e esse combo é muito conhecido por quem treina pesado e precisa ver resultados acontecerem. Dificilmente será possível encontrar atletas que optam por treinar apenas os músculos, deixando de lado os aeróbicos. Resumidamente, o cardio de alta intensidade parece ser mais favorável se você estiver interessado em carregar mais massa muscular em seu corpo, e pode ser alternado com o cardio de baixa intensidade para os benefícios de melhora e da recuperação, além de proporcionar efeitos para a melhoria da qualidade cardiovascular. São várias as dúvidas quando você começa a treinar, e talvez a mais comum seja, é melhor fazer o treino de cardio antes ou depois da musculação. Os estudos mais recentes sobre o assunto constatam que o horário certo para o cardio vai depender totalmente dos seus objetivos com o treino. Sempre que iniciamos uma atividade física, o nosso corpo faz uso de uma reserva energética chamada de glicogênio muscular. Essa substância fornece energia para os nossos músculos realizarem atividades intensas, e quando ela se esgota, o corpo começa a queimar gordura. A musculação, por ter alta intensidade, é capaz de esgotar o glicogênio muito mais rapidamente do que as outras atividades aeróbicas, facilitando a queima de gordura. Portanto, quando você realiza a hipertrofia, antes de treinar o cardio, o seu corpo fica muito mais disposto a queimar o estoque de gordura corporal. O glicogênio, por ser o combustível para os músculos funcionarem, também é fundamental para os ganhos de força e massa muscular. Quando você realiza um treino aeróbico primeiro, esgota parte dessa reserva que seria usada pelos seus músculos. Assim, sua musculatura ficará fatigada no momento da musculação, não atingindo a hipertrofia e ainda possibilitando a ocorrência de lesões. Outra variação entre as duas atividades diz respeito à síntese proteica, essencial para a construção da massa muscular. Durante o treino aeróbico, a síntese abaixa, enquanto que na musculação a síntese aumenta, ou não sofre alteração. Desse modo, realizar a atividade aeróbica antes não é benefício para o ganho muscular. Por outro lado, pessoas que treinam para corridas e provas de resistência devem valorizar o treino aeróbico em primeiro lugar, pois através do aeróbico ele melhora sua elasticidade arterial e, consequentemente, a distribuição de oxigênio pelo corpo, condicionando para uma atividade de longa duração. Além de músculos mais definidos, o treino do cardio ainda tem outra vantagem. Com o aumento do bombeamento de sangue e, consequentemente, elevação da quantidade de oxigênio disponível pelo corpo, sua pele ganha uma aparência mais saudável e bonita. É por isso que as pessoas que praticam regularmente atividades físicas apresentam um visual que demonstra mais vitalidade e saúde. O principal problema é que as atividades de alta intensidade levam o corpo quase à exaustão e demandam um elevado gasto calórico. Por isso, para realizar esse tipo de exercício, você já deve apresentar algum condicionamento mínimo, o que é fundamental para a prática de atividades mais intensas. Portanto, se você é sedentário, nunca realizou nenhum tipo de treino ou está há muito tempo sem exercícios, fuja do cardio de alta intensidade. Afinal, você não tem um preparo físico para aguentar um treino tão intenso. E caso você comece por esse tipo de exercício, certamente vai passar mal. O ideal é que os iniciantes comecem sua rotina de treino cardio com exercícios de baixa ou moderada intensidade. Dessa forma, você vai adaptando seu sistema cardiovascular e sua musculatura aos poucos. Mas não se preocupe em começar a treinar num nível mais moderado. Com o tempo, seu desempenho nos exercícios irá melhorar e, por consequência, você sentirá a necessidade de aumentar o volume e a intensidade do seu treino. Mas nós gostaríamos de deixar claro que o aquecimento é imprecidível nos treinos de cardio, principalmente quando eles são realizados em alta intensidade. Isso porque no começo do exercício há um processo chamado de desce de oxigênio. É como se fosse uma adaptação do nosso corpo, uma espécie de aviso de que a demanda energética está subindo mais do que o normal. Por isso, mantenha-se atento. Nunca faça um treino de cardio sem o aquecimento. Quanto à intensidade, a duração e o tempo semanal do aeróbico, deve ser individualizado pelo treinador para que não seja excessivo, impedindo assim o aumento dos hormônios contra reguladores do laborismo muscular, que atrapalham a hipertrofia. E nunca se esqueça de adequar a alimentação à nova necessidade calórica. Por isso é importante que em cerca de uma hora antes da atividade, você abasteça o estoque de glicogênio com carboidratos complexos e alguma proteína magra. E até meia hora após a sessão, consuma proteínas para uma boa recuperação muscular, além de carboidratos de rápida absorção para repor o glicogênio. E aí, restou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E nos vemos na próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.